Isto aqui já se está a levantar, novidades em relação a pop, portanto, da pintura, lá no Dubai. Agora estou aqui com uma dona garganta, com ativistas LGBT, mano. Eu vou pedir bebidas desumildes. Se o Mateus está interessado, descobrimos esta loja para nerds e geeks. Sempre quer comprar também a beida cá. Está na pista. Por isto nos olhos. Basicamente, não é um de receber e-mail lá da Emirates. Encontraram a pulseira! É mesmo? Encontraram mesmo? Encontraram mesmo? Nunca mais assistes do povo. Querem Lisboa lá? Lá no Dubai. Oh! Eu disse, mano, se estiverem em Dubai está certo. Eu vou mandar agora. Eu pedi-te para eles mandarem para o aeroporto de Lisboa. Ok. Depois de uma manhã no carro. Foi? Foste procurar mesmo? Procurei, olhei debaixo do banco e falei... Nada. Nada. Pessoal, eu estava mesmo em baixo. A minha resta de esperança era... Lá está a Emirates, o formulário que eu preenchi. Mas eu pensei... Estes caras que trabalham nestes formulários estão-se a cagar para esta a**. Eles vão-me mandar isso. Mas não. Encontraram. Foste aqui o e-mail. Por que é que fizeste o... Isso é na edição. O pá. O pá. Eu também gosto de fazer as vezes. Gosto. Até ao rápido. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Já começámos com a boa notícia, não é? Eu estava a filmar. Eu não queria. Eu queria apanhar a reação genuína deles em relação a ter descoberto a pulseira. Agora, estamos a caminho do Porto. Não sei se vocês se lembram de um vlog onde nós fomos ao Porto provar umas comidas num restaurante que é no Cult of Pita. É um restaurante árabe, mas vegetariano. Lá está. Ali, não há carne nenhuma. É tudo mesmo à base de batata e pestal. Pronto. Nós vamos lá provar outra vez. Porque da última vez que estivemos lá, o chefe do restaurante estava pronto. Está muito em cima de mim. Fez com que eu não estivesse solto a provar a comida, não é? E não me deu aquele espaço para eu poder fazer o meu trabalho como deve de ser. E eu também na altura não o queria mandar embora, não é? Porque era boi da mau. Imagina, ele está ali, tipo, boi preocupado a querer saber como é que eu estou a achar, o que é que eu estou a achar da comida. E eu digo-lhe, olha, sai daqui por favor. Não deu para eu me soltar, então nós acabámos a editar o vídeo e tal. Olhámos para o vídeo e ficámos, não, isto não está um vídeo fixe. Vamos ligar-lhes. E pronto, explicámos esta situação e dissemos que o vídeo não estava bom para lançar. E uma vez que é uma promoção, não é? Promoção? Sim, promoção no fundo, mas eu vou lá dar a minha opinião real. Mas pronto, uma vez que estão a apagar e etc. Nós dissemos, olha, este vídeo não está engraçado. Está bem forçado, estou ali, nada à vontade. Podemos reagendar um dia para refazer o vídeo, mas desta vez, pá, não ter ali ninguém em cima de mim, a querer forçar-me a falar da comida. Deixar-me à vontade. E eles, pronto, aceitaram e vamos para lá hoje fazer isso. Agora estou aqui com uma dor na garganta. Aqui deste lado. Estão ligeiramente a engolir. O pessoal tem estado meio adoentado. O Gonçalo e o Américo. E eu agora estou a me adorar aqui um bocado. Eu não sei se isto me deve preocupar. Nunca tive amigdalitos. Nunca fui gastar amigdalitos, nada disso. Mas já, está um dia mesmo podre hoje. Tem ciclistas. O quê? Nada. Vamos ver se já não tinha chegado. Quem apanhou, apanhou. Desta vez, trouxemos o Mateus connosco. Mateus está na viagem. Vamos embora. Isto só pode acabar mal. Cavalos! Nossa esquerda. Estão já. Siga para o Porto. Bem rapazes, já parámos aqui em Santarém para carregar a brinjela. Entretanto, digam-me por favor, que cor é que eu devo fazer a seguir. Porque como vocês podem ver, vejam aqui. Isto aqui já se está a levantar. Eu tenho que gravemente escolher uma cor. Ou então a cor original dele. Eu acho que o cinzento dele, com os logos pretos como estão e as pinças brancas, vai dar um toque. Eu sei que a cor é bem da linda. Também adoro a cor original do carro. Só que não se destaca como destaca quando fazes uma cor, um rap. Claro, isso é normal. Toda a gente sabe, quando o Ruivo chega em uma cidade, toda a gente sabe que ele está naquela cidade por causa da cor. Se ele estivesse com a cor original, o cinzento, eu acho que não teria tanto impacto nas pessoas. Mano, tu viste aquela cena que aconteceu com os ativistas? O que é que aconteceu? Com aqueles gás estavam a parar no meio da estrada e eu... Estava tipo ativistas a pararem no meio da segunda circular mano. Sim. Por baixo, na estrada, na cima do circular, estavam pessoas paradas. A dizer para eles pararem... De LGBT? De LGBT? Não tem nada a ver... Ah, pensava-te a dizer que eram ativistas da LGBT mano. Sim, ativistas do ambiente. O que me passaste a mim foi que um grupo de ativistas LGBT estavam na estrada a querer fazer uma manifestação qualquer. Não mano, eles fazem... Porque não é nada de admirar. Fazem manifestações quando quiserem. Sempre pode ser comigo. Mas também é sempre um fail. Bem, eu vou pedir... Bebidas desumildes. Que delicioso. Tenho toppings mano. You'll never understand what my life is like this. Então foste tomar Red Bull à toa hoje de manhã? Ah, para dar uma acordada. Não! Pai, dá-me a acordar. O que é que achas do Marcel? Mano, é aquele gajo que está sempre a pensar em vender tipo água. É do género Marcel. Entretanto, rapaz, já tenho novidades em relação a Porsche. Portanto, da pintura, as pinças estavam assim. A cor morta. Agora com a pintura está mega clean. Também temos as jantes já todas pintadas. As jantes já estão pintadinhas. E agora falta-nos só mesmo resolver um problema. Que é o problema do coque do carro. Vamos ver se resolvemos isso entretanto para conseguirmos finalizar a legalização. Este carro está a demorar mais tempo do que era esperado para legalizar. Mas não está longe. E é isso. Vamos passar aqui para umas filmagens do Felipe que ele está lá com o carro. E fiquem aí com as atualizações do carro. E assim. Já chegaram agentes originais do Porsche. Já pintadinhas. Todas prontas. Agora é só guardar a montagem dos pneus. Amanhã. Temos as jantes já montadas. Calibradas. Todos em condições. Olha aqui. Esta qualidade. Que espetáculo. Espetaculares as jantes. E estas bombas, meu. F******. Isto é qualquer coisa de orgasmo. E com um gajo estar aqui a tirar estes autoclanos e o c******. F******. Até isto. Que linda. Que coisa linda, meu. F******. Carrabás. Chegámos ao Porto. É sempre um prazer chegar ao Porto. Gostinho desta cidade. E agora vamos começar a fazer o vídeo para o Cult of Pita. Finalmente assim um vídeo mais descontraído. Mais à vontade. E vai ser muito melhor. E o pessoal vai provar aqui este tipo de culinária. O Mateus acho que está interessado em conhecer. Que ele nunca provou. Achei. Mateus. Tu nunca provaste este tipo de cozinha? No caso já provei uma vez. Tenho pouco conhecimento também. Conheço alguns pratos. Ouvi dizer também que tem chachuca. Chachuca? É chachuca ou chachuca? Chachuca. Não sei como fala isso direito, mas adoro isso. E é isso. E pronto. Bora. Ok. Já terminamos o vídeo no Cult of Pita. Estávamos aqui passar para ir ao carro. Descobrimos esta loja para nerds e geeks. Olá. Sentir o som na entrada. Espresso, Patrona. Olha o chapéu do Luffy. Você vai cruzar as 70's? Esse é o inimigo do Naruto, não é? O universo Minecraft. As varinhas, mano. Olha do Voldemort. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Vamos entrar aqui também numa loja que eu gosto muito, que é a Bairro Arte. Nunca comprei nada lá, mas sempre quer comprar também a Bairro Arte. Mas vamos lá ver o que é que eu sonhei aqui no quarto. Olha, uma cena para meter-se na tua secretária. Ya, estás a ver? Uma cena assim do género, exato. E depois é 150 papos. Exatamente. Por isso é que eu nunca levei nada. Olha, tens uma cabeça de boi em casa. Mas tinha que ser real, mano. O meu avô tem um negócio. Real? Real. O meu tio apanhou isso tudo. Posso ser? Eu sou o teu f***. Diva, não sei o quê. O Matheus chegou de manhã para nos dar o café. Quer café ou não? Senão, hasta la vida. Sabe quem é essa frase? Hasta la vida, baby. É de Schwaz Negra. Hasta la vista. Silvestre Talon ou... Não, Schwaz Negra. É mesmo? Do Terminator, irmão. Queres uma salsicha de estresse? Uma salsicha de estresse. Dezasseixo, pára! Para que uma salsicha de estresse? Tens a mim? Canhões. Canhões. Este avião era um canhão, mano. Na sua hora, ele tinha duas turbinas e era incrível. Canhão, Zé. Memo, canhão. O avião, é que o gajo descolava... Não, é que tipo, ele também é terra na água, estás a ver? Por isso é que é tipo, esquece. Canhãozão, mesmo. Eu só não sei o que é que está aqui a fazer essa coisa. Grande a cabo. Grande a cabo. Grande a cabo. É um escuro, mano. É um escuro, mano. Mas rapaz, estás a ir para cá. Bem, já chegámos aí no Nord Shopping. O Goçá nunca tinha vindo cá. Eu também tenho que matar tempo, porque a Dasha está a apanhar um autocarro para aqui. Ela foi a Bragança a tratar de uma cena. Então, já, fui fazer umas horas. E aí, rapaz, a Dasha já chegou. Está ali ao fundo. Eu fui tanto para o bote. Eu tinha que ir à Bragança. E o Américo disse que vinha comigo, porque eu não conhecia nada daquilo, e queria-me ajudar a Dasha. Pronto, hoje de manhã acordámos. Acho que eu acordei às cinco e tal. Ele disse para acordá-lo para sairmos, e ele disse que não vai. Está a dizer que está mal, que depois vai ter com a mãe. E está aqui. É. Advertiste-se. E depois de teres que teres que ter dado a Floride. Tu veste tudo nos olhos. Trabalhar, tinha que ir até com a mãe. E está aqui. E tudo? Mentiroso. Sim, o carro deu a massa que temos que ir para Lisboa, porque eu tenho mais para fazer. Já estão aqui a brincar às mulheres com açúcar. Bem rapaz, chegamos a casa. Estamos completamente arrebentados. Espero que tenham gostado do blog. Deixem like, comentem, e subscrevam ative as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Ah, mais uma coisa. Estamos a filmar diariamente. Nem sempre temos grandes acontecimentos. Estamos só, às vezes, a manter coisas. Vida é normal. Mas o importante é que estamos a construir uma relação. Eu e tu. Acho que isso é uma coisa bonita. Portanto, nós não vamos parar de fazer vídeos. Ative as notificações para não perderem mais. Envolvam-se nos vlogs. Estamos a crescer juntos, a aprender juntos. E é isso. Fiquem vivos para o próximo. Tchau. Tchau.